Oi pessoal, a partir de agora começa aqui na sua TV em Tempo, o meu, o seu, o nosso programa Aqui Tem. Oi Manu! Olha gente, já quero te convidar a pegar o seu celular e anota esse número 994-23-4280 e mande a sua mensagem para o WhatsApp da nossa produção que a gente quer interagir com você. Olha, mas mande agora, manda depois não, viu? Manda agora, manda agora, interage. Todo dia, eu e Manu, vamos um cliente diferente, levando sempre os melhores produtos, as melhores promoções e o melhor preço para você economizar de verdade. Porque aqui, aqui tem preço baixo. Aqui tem preço baixo e olha, vocês estão vendo que o Matheus voltou das férias enérgico, com todo gás e a todo vapor. E eu soube que você esteve nesse nosso cliente, que é novo, está estreando hoje. Sim, parceiraço. Gente, o Parque 10 ganha um presentaço, ganha uma super clínica de estética com uma das melhores profissionais do Brasil, a Aline Vizioli. Olha, eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você não vai sair daí porque preço baixo, promoção. Sabe aquele produto que te faz emagrecer daqui para dezembro? Tem lá. Tem, tem sim. Gente, é promoção, é produto, é preço baixo, é Aline Vizioli aqui, no Aqui Tem. Estou louca para conhecer, estou muito ansiosa. Vamos rolar a matéria porque, gente, a mulherada chega a fim do ano, quer manter o peso, quer ficar de bem com a balança. Por isso, vamos rodar a matéria do Matheus lá na Aline Vizioli, agora no Aqui Tem para você. Nós estamos aqui para acompanhar a inauguração de uma super clínica de estética, de uma grande profissional de renome nacional e agora aqui em Manaus com um trabalho muito bacana. Olha, cursos, você que gosta de estética, por exemplo, estética facial, estética corporal, prepare-se porque a partir de agora nós iremos entrar nesse mundo maravilhoso. Manuela, não é só você que faz matéria, né, sobre beleza e tal, não. O tiozinho Arrula também faz. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Douglas, vem cá. Atenção, meu amigo, minha amiga, no Parque 10, então, doutora Aline Vizioli, biomédica estética. Atenção, Parque 10, atenção, Parque das Laranjeiras, atenção, Xangrilás, do 1 ao 20. Brincadeira, a gente mora no Xangrilá também, sabe que são vários Xangrilás. Atenção, você que mora nessa região aqui, a partir de agora você tem uma clínica de respeito. Vem comigo porque a partir de agora a beleza invade o seu lar. Simbora, vamos nessa. Estética, beleza e com certeza o que há de melhor no Brasil você vai encontrar aqui. Doutora Aline, olha, a gente sabe que você tem aqui procedimentos que são incríveis e que garantem, lógico, a satisfação do cliente em pouco tempo. Mas existe alguma coisa que consiga potencializar, consiga somatizar aí com esse tratamento? Claro, Matheus, existem sim. Nós temos aqui na clínica algumas tecnologias e a gente vai demonstrar um pouquinho sobre a onda de choque. É um procedimento bem interessante, associado aos injetáveis, a gente consegue um resultado bem significativo. Olha que bacana, como é que funciona, como é que é? Tem algum aparelho, como é que é? Isso mesmo, tem um aparelhinho ali de onda de choque, a gente vai estar fazendo a aplicação, não sente dor, não é um procedimento invasivo, é bem tranquilo e com certeza garante um resultado bem significativo. Então simbora então, vai acontecer agora aqui o nosso momento, a nossa demonstração desse baita produto. Tudo bem? O teu nome? Josielma. Josielma. Josielma vai ser a nossa modelo de hoje aqui, enquanto a doutora se prepara para começar aqui o tratamento. Esse tratamento, Aline, ele funciona em áreas localizadas, é isso? Isso mesmo, a gente pode estar trabalhando celulite, gordura localizada, com resultado bem significativo. Como é que funciona? Me explica, como é que funciona? A aplicação, como eu havia dito, ela é bem tranquila, faz um barulhinho, as pessoas às vezes se assustam, mas dá para fazer tranquilo, não vão sentir dor. Bom, vamos começar? Vamos nessa então, simbora. Aí, Matheus, o procedimento ele é realizado na área mesmo onde o paciente quer tratar, ou a gordura localizada ou a celulite, tá? Ele é feito dessa forma. Hoje, 50% dos nossos pacientes, eles são homens. A gente atende bastante esse público também, acabou esse preconceito de que homem não faz procedimentos estéticos. Aline, e o endereço? Fica na Avenida Tancredo Neves, número 142, no Parque 10, bem próximo ao Mercado Veneza. É uma das principais do Parque 10 aqui, né? Isso mesmo, a Avenida Principal. Meu amigo, minha amiga, você que quer aí dar um tapa no seu visual, ficar bonita, bonito, já para esse final de ano, não é isso, Aline? Isso mesmo. O local certo é aqui, Aline Vizioli. Olha, uma equipe incrível com os melhores profissionais de Manaus. Obrigado, Aline. Obrigada a você, Matheus. Valeu, então. Para você que quer, lógico, dar um up no seu visual, nesse final de ano, com certeza, o seu local certo é aqui. No Parque 10, está aqui o endereço aqui no nosso vídeo e também o telefone de contato. Ligue agora, marque a sua consulta. Eu tenho certeza absoluta que é o melhor investimento para você, para a sua saúde e, lógico, para o seu bem-estar. O programa que tem, está agora na Importadora MM, aqui no centro da cidade. Deixa eu chegar mais perto, que eu tenho uma dúvida. Você aí de casa, já preparou a sua casa para o Natal? Está esperando o quê? Decoração completa, com preços acessíveis, especiais. Você vai encontrar aqui na Importadora MM. Ah, Manuela, mas Natal não é só arrumação de casa, não é só árvores de Natal, bolinha, pisca-pisca. Eu também tenho criança em casa e eu preciso comprar brinquedo com preço especial. Onde é que eu encontro? Tudo você vai encontrar aqui na Importadora MM. Aqui, olha, tem uma área de festa, já que a gente está no fim de ano, você vai precisar conhecer Importadora MM, o preço mais em conta, o preço mais barato do atacado, de todo o centro da cidade e aqui também em Manaus. Diretamente do Aqui Tem, com diversas ofertas para você. Fica aqui. Estamos na metade do mês de novembro, já em clima de Natal, a gente batendo na porta. Um pouquinho mais de um mês para a gente chegar a essa data especial e não se faz Natal sem uma decoração digna, uma decoração linda. Não é isso, né? Mas a gente tem várias ofertas hoje aqui. Várias ofertas e, olha, se você ainda não entrou nesse clima maravilhoso das Festa das Luzes Natal. Festa das Luzes e, claro, luz, a gente fala de pisca-pisca, pisca-tela e edição e carimba já o preço porque está baixo mesmo. Baixíssimo, olha, por exemplo, nós temos aqui a cascata, né? Essa cascata, essa linda cascata, para você colocar na frente da sua casa, na varanda, colocar em casa. No atacado, R$ 11,00. R$ 11,00 é essa cascata que você vai ter aí na sua casa. Olha que bacana, né, gente? E também nós temos o pisca-pisca, o tradicional pisca-pisca colorido, tá? No atacado, R$ 17,50. E também nós temos esse maravilhoso LED. Olha que bacana esse LED. Linda, essa cor azul é sensacional. É, cor do momento, né? Então, esse LED, R$ 10,75. Isso mesmo, R$ 10,75. Já imagina um peru, um pernil, um arroz, uma maionese nessas bandejas maravilhosas. Maravilhosa, que não é caro, gente. Baratíssimo. Dá uma olhadinha aqui, tem outros modelos também. Olha só, R$ 7,50. E a gente tem mais para você. Olha só esses balões aqui de ar. Lindo, decorado de Natal. Tem Papai Noel, tem Rena, que também está com preço especial, baixíssimo. A partir de R$ 0,50 no atacado, é esse mesmo. É a unidade só R$ 0,50, gente, para você comprar. R$ 12,00 a R$ 6,00. Corre para cá, está aí o nosso endereço, o nosso telefone para você aproveitar. O menor preço da cidade, você sabe que é aqui na importadora M&M. Agora, falou de tudo isso, tem que ter bolas natalinas. Bola, bola. Vamos para cá conferir as bolas. Vem aqui, Emerson, comigo. Douglas, presta atenção aqui, porque tem várias cores, gente. Vários tamanhos para você. Dessas bolas lindas para você colocar na sua janela, enfeitar a sua árvore, né, Emerson? É isso mesmo. Olha, gente, um pacote com três unidades. Tem várias cores. Olha as cores do momento. Essas cores são natalinas, meu. O vermelho, o azul, o verde, apenas R$ 2,00. Isso mesmo, R$ 2,00. Eu te garanto este desafio para você ver se encontra mais barato do que R$ 2,00, só aqui na importadora M&M. Olha, mulherada adora uma maquiagem, né? Eu mesma já aproveitei para fazer as minhas compras de tudo que eu estava precisando. Mas se você aí de casa tem uma loja, tem um comércio, quer vender maquiagem, comprar no atacado, comprar esse especial aqui, olha. Essa sessão aqui de maquiagem da importadora M&M especial. Quando você vier aqui, procura pela Ketlyn, ela vai atender você, vai te dar aquele atendimento personalizado. Ketlyn, dá um tchauzinho aí. Ketlyn vai te atender, vai te dar aquele desconto especial. Meu amigo, minha amiga, você está esperando o quê? Vem reforçar o seu orçamento, ficar com graninha no bolso nesse fim de ano aqui na importadora M&M. Aqui tem. Vem logo para cá. M&M Importadora, pessoal. Que local, hein, Manu? Nossa, quem quer fazer um dinheiro rápido nesse final de ano, quem quer presentear o filho, a filha, toda a família, você encontra com certeza os melhores produtos com o melhor preço na M&M Importadora, Manu? Isso mesmo, e sempre o Emerson atencioso com a gente, viabilizando as nossas gravações. Muito obrigada pela tua disponibilidade, viu, meu querido Emerson? Então, para você que busca um dinheiro fácil, porque lá a venda é garantida, os preços são realmente baixos. Lá, Matheus, é o famoso atacarejo. Tem vários preços. Várias ofertas, várias vantagens para você nesse fim de ano. Vale a pena ir lá em Portador M&M. Eu conheço o Emerson desde pequeno, viu? Se bem que ele não mudou muita coisa. Não. Um abraço para ele, viu? Emerson, sucesso para você. Há 20 anos eu conheço o Emerson. Nossa, desde o meu começo, lá na época do rádio e tal. Um beijo, meu lindo. Agora é o seguinte, Manu, quem quiser anunciar conosco, quem quiser, né, entrar conosco no programa é muito fácil, pessoal. É só ligar agora você que é empresário, tem o seu negócio, seu pequeno negócio, tem o seu empreendimento ou o seu projeto. Entre em contato conosco. Nós teremos um prazer incrível de ir até a sua loja, até o seu negócio. E lógico, né, falar sobre ele e bombar aí, em geral, em todos os sábados aqui na TV em Tempo. Claro, gente, a gente está aguardando o seu contato, eu e o Matheus vamos aí para conhecer o seu produto, a sua marca ou o seu serviço, não importa. Faz aqui essa parceria de sucesso com o programa que tem na TV em Tempo. Hora do nosso intervalo? Sim, rapidinho, né? A gente vai para uma pausa muito rápida, você continua acompanhando a gente. Se você ainda não pegou o seu celular ou então um bloco e uma canetinha, ainda dá tempo. Vai lá, toma uma água, volta para acompanhar as melhores ofertas da cidade. Não sai daí não, a gente volta já. Fica aí.